Olá, bom dia e bem-vindos à Strike! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O projeto dessa semana é um detalhamento nessa BMW 320i M Sport na faixa dos 5 mil quilômetros, praticamente um carro novo mas a gente tem que considerar que tem alguns quilômetros rodados né, por isso também teve algumas lavagens, passagem por concessionária tem alguns micro riscos e riscos médios, não tem riscos fundos aí vamos fazer revestimento cerâmico na pintura, faróis e lanternas, revestimento cerâmico nas rodas e revestimento para para-brisa e vidros, então deixa ela protegida por completa na área externa Bora! Música O proprietário acabou... no incidente ele raspando essa parte aqui da roda de uma só a gente vai tentar melhorar esse aspecto fazendo o desbaste aqui com lixa né bem cuidadosamente né, porque tem um acabamento diamantado então a gente tem que desbastar com certo cuidado, apesar que aqui foi bem fundo então vamos tentar fazer esse reparo aí que é uma coisa, lógico que não vai ficar como nova, mas a ideia dele como o veículo tem três meses de uso não é acabar reformando uma roda já né, então vamos tentar fazer esse reparo localizado Música 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 Bom, a pintura pode parecer que está em ótima condição porém qualquer contato acaba sendo um mau contato com a pintura, qualquer contato que não seja cuidadoso então a gente tem aqui ó, nesse capô uma corrosão tipo uma marca d'água ali deixa eu chegar mais perto pra mostrar então a gente tem aqui ó uma corrosão na pintura, não sai com descontaminação então aqui também tem uma marca d'água que acabou corroendo a pintura é... são duas tem mais uma aqui três e... aqui essa mais funda quatro marcas d'água que acabaram corroendo aqui a gente tem também um risco médio dá pra ver com a com a luz direcional que é difusa ali no caso aqui no paralama a gente tem micro riscos e riscos médios que acabam não aparecendo no dia a dia mas conforme a luz ó ou o ângulo você consegue perceber aqui a gente tem marca de lixa provavelmente de concessionária de concessionária não de fábrica é... principalmente por ser bem localizado ó não é tipo espalhado então não foi repintado e sim às vezes caiu uma sujeirinha aqui então tentaram eliminar né fazendo um lixamento bem localizado porém é... não tendo sucesso no refinamento desse acabamento é... então já de cara a gente já fala que vai fazer o pacote prata né porque considerando riscos médios e marca de lixa já tem que partir pro polimento agressivo aqui na porta a gente consegue ver micro riscos também ó e médios no black piano ele é uma pintura mais sensível então a gente acha bem mais defeitos isso aqui com certeza tem que ser feito duas ou até três etapas entre polimento agressivo e refinamento e ele tem black piano por toda a extensão das janelas então tem que ser feita a coluna coluna A B e C D também aquela ali seria a coluna D e todo o acabamento aonde termina os vidros vem aqui na na porta traseira micro riscos então dependendo o lugar que a gente pega tem vários riscos como se tivesse já sido um carro usado né por algum tempo porém pode ser que isso aqui tenha sido causado na concessionária em lavagens né lavagens mal cuidadas aí ó acabam causando esses tipos de defeitos aqui também na parte traseira do do paralama traseiro aqui na lanterna tem risco fundo opa aqui ó um risco fundo e vários micro riscos né ó risco médio aqui ó médio pra fundo perto do da tampa de combustível ó também a gente acha marcas isso aqui que nem eu falei o o carro ele é lógico que aqui o black piano vai aparecer né mas o resto a gente não vê a olho nu né nos dias de no dia a dia né então pra quem vê o carro assim fala putz tá sensacional a pintura realmente tá ela é bem bonita só que conforme o ângulo e principalmente pro dono isso tem muita importância né então a gente tem que corrigir pra alcançar o melhor resultado antes de fazer um revestimento cerâmico ah e aqui no símbolo também ó dá pra fazer correção então é isso aí bora deixar essa essa 320i realmente como nova apesar de ser nova pra então fazer as proteções adequadas bora lá o que é Schless o que é CHEBE Música 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 Então pessoal, concluindo a correção detalhada, é engraçado né, pensar que foram cinco dias até aqui, hoje é sexta-feira, duas e meia, agora vamos fazer a limpeza de toda a superfície com álcool isopropílico, tirar qualquer resíduo aqui, dá pra ver que ficou um pouco de pó de polimento, tudo isso aqui tem que ser removido, porque senão isso atrapalha na hora da ancoragem, da fixação, da ligação covalente entre o revestimento cerâmico e a pintura, fazer o revestimento cerâmico, são duas camadas, uma com o CarPro UK, que dá mais resistência a riscos e químicos, e outra, a camada top né, a que vai ficar por cima, com o CarPro SICK, que tem uma ligação de sílica e carbono né, então ela dá mais repelência, mais brilho e também mais resistência química e propriedades de autolimpeza, então, essa BMW vai ficar assim por muito mais tempo devido a essa proteção, então é isso aí, bora aqui, tem bastante trabalho pela frente ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, pintura revestida com a camada base, que é o CarPro UK 3.0. A gente precisa ir de uma espera de uma hora, que é o indicado pelo fabricante, pelo menos uma hora né, para que fixe bem essa camada, para daí então aplicar outra camada, isso devido aos solventes que tem no líquido, então se passar antes disso, pode ser que remova as propriedades dessa camada aqui, que é bem resistente, então vamos aguardar uma hora, enquanto isso, dá para fazer o revestimento de rodas, porque elas demoram um pouco mais para curar né, do que os vidros, então a gente deixa os vidros por último, então provavelmente fazer rodas, enquanto isso vai dar mais ou menos uma hora, daí fazemos a segunda camada de pintura, vidros, e daí sim montar rodas, limpar vidros, interior, dar os acabamentos finais. Bora. Vou cantar rodas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.